Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui, vendendo cada um do meu pai, pra eu gravar um vídeo, porque se você não é inscrito no meu canal, se inscreve agora e se você quer assistir outros vídeos, vai lá no meu canal, Valentina e Antonella, pra vocês verem os vídeos e sigam as playlists, tem playlist culinária, patins, Barbie, Baby Kiss, e agora a Valentina tá fazendo as novelinhas da Baby Kiss quem quer acompanhar, corre lá e se inscreva, Valentina e Antonella e se vocês não querem clicar no sininho, eu vou ficar muito triste então pede pra se inscrever no canal, pede se inscreva no canal, pra ficar legal, se inscreva no canal, pra ficar legal vai, 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 se inscreva sem parar, se inscreva aqui na tela, nós vamos brincar e o beijinho é com gosto do que? de... 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 baby kiss baby kiss, olha que lugar gostoso tchau gente, olha a carinha dela fala tchau, baby kiss oi gente, eu quero mandar oi gente, eu quero mandar uma coisa especial pras gêmeas a... ai, como eu amo? a Mariana e a... a Lana e Mariana? é, a Lana e Mariana que eu amo elas já são minhas... coisinhas, né? e as duas elas também tem uma olhada e elas também tem uma baby kiss que é essa aqui e você se inscreva no canal delas tchau, tchau tchau ai, tem a outra que chegou a baby kiss também, que quer assistir as novelinhas mas a gente adora as pessoas que tá entrando se inscrevendo, comentando e que já viraram sua fã um beijinho pra todas, tá galerinha? a Emily e a... não, a Emily não a Mariana e a Lana já são minhas coisinhas, né? é, então vamos dar um beijinho pra todas elas e... gente, eu lembrei do nome é Beca sonhadora, né mãe? é, Beca sonhadora e as gêmeas e agora... a Lana e Mariana beijinho pras duas e agora finalmente é o tchauzinho, né? tchau tchau beijos gatinhas e beijos gatinhos ah